Fala galera, sejam bem vindos a TruePlayers, estou jogando esse joguei aqui no Facebook, queria ver como é que era Queria ver como é que era, é Bloodstrike que eu joguei, isso aqui não sei mais Bloodstrike Vou conseguir virar pelo de lá Foda 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 Estou forte Eu vou conseguir virar pelo de lá Foda Foda O que é isso? Sou um jogador que eu quero fazer O que é que é que é isso? O que é que é que é isso? O que é que é isso? O 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 que é isso? Ele levantou no chão. Ele levantou no chão. Que loucura. Vai morrer. Atrás de mim! Atrás de mim não! Vamos lá. Tá louco, essa arma é muito forte mano. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Double kill! 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 Stop, mano! Está muito forte mano! Ha , dá muito dano. Acho que a gente tem o maior camper O maior camper parado ali O carro para o lado Vamos olhar para o lado Não tem problema Dá para sentar o dele, não tem problema Nossa! Tomei Esqueci, também está travando Tomei, meu cu Nossa! Tem na cabeça Nossa, muito forte a arma Bem diferente do tipo Nossa! Os tiros são muito altos Quando nãoежде Olha então Ficou AaaaaaGh Ai Ficou Ficou Tô louco, que barulho, muito barulho hein, esse jogo, muito barulho Temos que sentar o dedo Nossa Essa arma é muito forte Pulei, desertou, viadão Eu vou empacentar o dedo também Tô louco 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 Tô louco